A imprudência no trânsito preocupa moradores do Jardim Tropical. Então, sem redutores de velocidade, motoristas pisam no acelerador nas principais vias do bairro. Os moradores já enviaram dois pedidos, um para o IPU, outro para a CMTU, e agora estão fazendo abaixo-assinado. É ele, o repórter Vítor Estruc, que tem as informações ao vivo para nós. Foi ouvir o povo de novo, né, Vítor? Bom dia! Oi, Diogo, bom dia para você, um ótimo dia a todos. É isso mesmo, mais uma vez o Jornal Primeira Hora ao vivo, indo até os bairros, mostrando aí a situação da população, o que elas precisam que seja melhorado aí na cidade. Nesse caso de hoje, nós estamos aqui no Jardim Tropical, mais precisamente na rua Mário Roberto Guineco. Aqui, até o problema não é o asfalto, Diogo, como em várias ruas de Londrina, é mesmo? O excesso de velocidade dos motoristas, a falta de sinalização. Nesse momento, né, o horário do rush aí, o trânsito deu uma segurada, mas eles reclamam bastante do excesso de velocidade. Por exemplo, eu vou conversar com um deles aqui, que é o seu Carlos, mora na rua bem aqui na frente, quase aqui na esquina, né, com a rua José Deon. Seu Carlos, o senhor faz o transporte escolar da criançada. Como que é para poder sair de casa com a van? Bom dia. Bom dia. Tem muita dificuldade, porque os carros não param e tem que, às vezes, passar até o tempo de sair, porque tem que aguardar uma oportunidade para poder sair da garagem. Demora quanto tempo, mais ou menos, aí no meio-dia, para poder chegar, por exemplo? Tem que sair da garagem uns 10 minutos antes para poder sair, pegar a via para ir para o transporte. E aqui, quando não está no horário do rush, né, como agora, por exemplo, motoristas abusam da velocidade? Quanto, mais ou menos, eles correm, o senhor imagina? Ah, uns 100 por hora, ainda chega, acelera, tem motocicleta que chega até passar empinado a motocicleta, fazendo gracinha. Tem muito acidente? Já aconteceu nessa esquina aqui, dois acidentes que eu presenciei, que eu vi, que estava presente. Obrigado pela participação. Agora, vou pedir para o Andelson mostrar aqui também, Diogo. Do outro lado, né, quem vai sentido centro, né, porque aqui para o outro lado é sentido Farid Libos, enfim, outros bairros da Zona Norte. Mas quem vai para o centro, logo ali, a pista é mão dupla, é muito difícil de visualizar, porque logo tem a curva, então fica complicado de visualizar. Vou conversar também com o seu Cláudio. O senhor já entrou em contato com a Prefeitura, com a CMTU, o que o senhor já fez? Vamos vir para cá um pouquinho, senhor Rob. Bom dia, Vitor. Eu falo em meu nome, em nome de todos os moradores. Sim, a gente já entrou em contato com a CMTU, com a Secretaria de Obras, IPU, e onde a gente pede, junto a eles, um estudo por algumas melhorias. Como aqui vocês podem ver, é uma rua de tráfego leve, médio e pesado. A gente pede, junto a eles, um estudo na implantação de uma faixa elevada ou redutores de velocidade, porque aqui a gente clama pela vida e pela segurança dos nossos moradores. Em determinados momentos, o fluxo chega a ser muito grande e a preocupação de um perigo, de um acidente vir a acontecer, ela existe. Então, a gente está fazendo uma ação preventiva e a gente vem cobrando, vem pedindo, junto aos órgãos competentes, uma resposta. Só que a gente está sendo ignorado por eles. Em outubro do ano passado e até agora? Veja bem, foi elaborada uma carta abaixo-assinada em outubro de 2015, certo? Foi elaborada uma nova carta protocolada agora em fevereiro de 2016. A gente está com abaixo-assinado, colhendo a assinatura junto com os moradores. Então, realmente agindo bastante, mas não? Estamos agindo. O que eles alegam para nós é que nos bairros não pode fazer uma sinalização completa. Tudo bem, no bairro não pode. Quer dizer que os moradores do bairro não são pagadores de imposto. Eles alegam que o bairro não pode ter uma sinalização melhor. Obrigado pela participação. Infelizmente, o nosso tempo já está acabando, né, Diogo? Mas é isso aí. Fica esse apelo dos moradores. Vitor Estruc, para o Jornal Primeira Hora. Vitor Estruc, para o Jornal Primeira. Milita. manageable.